E uma campanha quer mostrar para o mundo que o Brasil está preparado para receber bem a Copa e os turistas estrangeiros. Como todo brasileiro, eu nasci apaixonado por futebol. Eu vi a seleção ganhar, eu vi a seleção perder, mas eu nunca deixei de torcer. Nem te pedi para um dia a Copa ser aqui. E não é que alguém me ouviu? Eu vi o Brasil inteiro se preparando para a festa. Eu vi gente chegando do mundo inteiro. Teve gente que até aprendeu a falar outra língua. Ah, eu vi um monte de obras também. E agora que esse momento chegou, eu que não vou ficar de fora. Porque para mim, essa Copa vai ser a melhor de todas. Essa é a nossa Copa. Essa é a Copa das Copas.